E aí meninas, estamos começando mais um papo de mulherzinha E hoje estou com um convidado especial aqui no meu canal, a Júlia Gente, a Júlia tem um canal incrível aqui no Youtube Um canal sobre cabelo, é o Cabelos de Rainha Isso E olha esse cabelo, gente, disso não é de rainha, disso não é da realeza E a Júlia também está grávida, gente Então se você gosta de conteúdo de maternidade, corre lá Porque em breve vai ter conteúdo também de cabelos de princesa É, isso mesmo Algumas pessoas têm perguntado sobre o meu cabelo Fabíola, como você fez para crescer tão rápido? E gente, meu cabelo é alongamento, é aplique, tá? Não está tão grande assim Não está tão grande assim Mas calma, calma Com essas dicas, agora todo mundo vai ficar cabeludo, é rapunzel Agora, em breve, isso aqui não vou precisar mais A Júlia está aqui no canal para dar dicas de crescimento de verdade, gente Porque o cabelo dela cresceu por um milagre, né Júlia? Quase isso Então vamos logo direto para a primeira dica A primeira dica é um cronograma de cuidados Eu friso muito isso, por quê? Porque não adianta ter um cabelão, né? Se ele é mal cuidado Claro, gente E aí muita gente vai pensar Nossa, mas o que tem a ver com crescimento? Tem tudo a ver, gente Por quê? Porque muita gente que é loira Principalmente quem faz luzes Fala, ai meu cabelo não cresce, não sai do lugar Mas está sempre retocando as luzes Por quê? Porque a raiz cresceu Então você reclama que o seu cabelo não cresce Mas na verdade ele cresce Só que ele quebra muito e ele não sai do lugar Por que que ele quebra muito? Por falta de cuidados Então tem que, principalmente cabelo loiro Que faz luzes Tem que fazer pelo menos duas hidratações da semana Fazer uma nutrição com óleo de coco Que é maravilhosa Você pode fazer no mesmo dia Óleo de coco é vida Tem várias dicas no canal da Júlia Sobre óleo de coco Como usar Eu uso óleo de coco há muitos anos E uma vez por mês fazer uma reconstrução Então tem que ter esse cronograma de cuidado Porque assim o seu cabelo vai se fortalecer Vai ficar saudável E ele vai crescer Não vai mais quebrar A segunda dica é o corte bordado O corte bordado é um corte que ele não tira o comprimento do cabelo Mas tira só as pontinhas duplas Por que que tem a ver com o crescimento? O cabelo cresce da raiz, certo? Mas você tem que cuidar muito das pontas Porque é a mesma coisa do cronograma Quando o cabelo fica com a pontinha dupla Ele abre e vai quebrando Então ele não cresce mais Ele vai quebrar Aquela pontinha dupla não vai mais sair dali Então você tem que tirar ela fora Então essa é a segunda dica pra você ter aquele cabelão saudável e grande Arrasou gente Já quero fazer negócio aí Você aprende a fazer sozinha também ou tem que ser especialista? Eu sempre fiz sozinha em casa Acho que uma vez só que eu fiz no salão Porque ele é um pouquinho caro No canal também tem? Tem passo a passo no meu canal Tem tudo no canal dela Terceira dica A terceira dica é você não tirar o comprimento do cabelo Daí todo mundo vai achar estranha também essa dica Mas a gente não corta nem pra crescer, né? É um mito que muita gente acredita Que cortar o cabelo, se cortar ele vai crescer Quando eu parei de cortar o meu cabelo E comecei a cuidar dele Só tirar as pontinhas duplas com o corte bordado Aí que eu vi que meu cabelo saiu do lugar Isso é muito interessante Eu tinha um preconceito, aquele medo Não queria cortar o cabelo, deixar ele crescer feio Mas aí depois que eu cortei e vi que ele tava saudável Eu fiquei achando que eu sempre tinha que cortar Na verdade você tirou a parte danificada Então era só você sempre fazer o corte bordado A cada três meses tirar um dedinho de cabelo Que a maioria das pessoas que tá deixando o cabelo crescer Vira um vício cortar Então vai lá toda hora e tira três dedos Então se o seu cabelo cresce um centímetro por mês Que é a média das pessoas Aí você vai lá e corta três Aí nunca vai sair do lugar Como você vai ter o cabelo pela cintura? Vai ser complicado, entendeu? A quarta dica é cuidados diários Protetor térmico Porque muita gente não usa protetor pra usar o secador E o secador acaba com o cabelo Acaba mesmo Então o secador sempre longe dos fios Em movimentos circulares Não deixar ele muito quente Chapinha em excesso também Quando você tá fazendo chapinha Você pode perceber que vai saindo aquela fumacinha Você tá perdendo umidade do fio Tá perdendo hidratação Fazer um regime de chapinha aqui Cuidar com a água muito quente do chuveiro Também é outro cuidado diário Porque no Novo Oeste não tem Senão o cabelo fica gelado É, não tem, né? Mas aqui em Curitiba, gente Ou em vários lugares do Brasil O povo adora tomar banho na água Pelando mesmo, sabe? O que que acontece? O cabelo fica tão ressecado E quando ele tá muito ressecado Ele fica muito quebradiço Então você também perde o comprimento Seu cabelo não cresce Porque ele não tem vida, entendeu? Não é um cabelo saudável Quinta dica Você vai ficar chocada, amiga Com essa dica Porque eu estou chocada A dica é você fazer massagem no couro cabeludo Toda vez que você lavar o cabelo Quando eu fui visitar clínicas de queda Especializada em couro cabeludo Eles focam muito na massagem Por quê? A massagem, ela estimula a circulação sanguínea No couro cabeludo Mas não é até casunha que não, tá, gente? Não dá, né? É a ponta dos dedos em movimentos circulares Fazendo uma leve pressão Porque isso vai estimular a circulação sanguínea E vai levar mais nutrientes para o bubo capilar E em maior quantidade O que vai acontecer? Seu cabelo vai ficar mais nutrido Mais saudável Mais forte Vai reduzir queda E vai ajudar a acelerar no crescimento Então se você come super bem Se alimenta super bem Você vai levar mais nutrientes para o couro cabeludo Porque ele precisa dessa estimulação, entendeu? Então é muito importante Toda vez que você lavar o cabelo Fazer essa massagem capilar É que eu não tenho muito tempo de ficar Ninguém tem hoje em dia Por isso que eu faço no chuveiro Mas se você puder fazer com a maquinazinha Você vai estar lá deitada no computador e... A sexta dica é você tratar de dentro para fora É a melhor de tudo, gente É, essa fez muita diferença para mim Ainda mais que eu tinha anemia, né? E eu sou uma pessoa que Por mais que eu coma super bem Eu não consigo absorver todos os nutrientes Eu tenho que suplementar Então eu tomei durante muito tempo Vitaminas de cabelo para fortalecer Porque elas ajudam a encorpar o cabelo Ajudam no crescimento Reduzem a queda Então é muito importante Tem uma vitamina que é muito boa Que eu tomo, ela é a Pantogar Só que ela é tipo muito cara Você chegou a tomar ela, Ju? Tomei Tomei no começo do meu tratamento de anemia O médico receitou o Pantogar Só que por ser muito caro Eu consegui fazer o tratamento de 3 meses Aí eu falei com o médico Não tem uma vitamina baratinha, né? A cápsula que eu comprava custava 150 Vinha com quantos? Acho que eram 90 cápsulas Dava para um mês Nossa Então de 3 meses Acabei gastando 450 reais Nossa, gente Pantogar é muito caro Aí ele me receitou uma Que eu também durei de muitos anos Que é a Hair Skin Femme Que é da Maxi Nutra Uma marca do Brasil Então ela é 3 vezes mais barata Então é uma cápsula bem completa Com mais componentes que o Pantogar E foi o que me ajudou, né? Porque ela é muito mais barata Gente, já vou atrás Gente, já está acabando esse vídeo Como assim? Passou muito rápido Nós queremos 70 dicas Para o cabelo crescer Não é só 7 Agora a última dica Vamos preparar Nosso coração Essa nem eu sei ainda Como é, Júlia? É peeling capilar Quê? Na clínica de queda capilar Quando você vai fazer um tratamento Eles fazem o peeling a cada 15 dias Nossa Porque é muito importante Eles fazem o exame do couro cabeludo Para ver E você não tem noção Como que fica o nosso couro cabeludo Depois do peeling Que remove tudo isso Você vê que o couro cabeludo está limpinho E por que é importante Fazer o peeling capilar Uma vez por mês A cada dois meses Porque vai fazer com que o cabelo Fique mais forte Saudável E também Essa obstrução nos folículos Que o excesso de pele vai fazendo Vai deixando o cabelo Cada vez mais fraco Mais oleoso na raiz E vai afinando Porque o fio vai Perdendo aquele espaço Para ele ficar espesso O médico me explicou Que quando a pessoa vai ficando mais velha O cabelo dela vai nascendo Cada vez mais fino Por causa disso E chega uma hora Que ele não nasce mais Porque daí o fio Nascendo mais tão fininho Que ele cai Aí a pessoa vai perdendo cabelo Vai ficando cada vez com menos cabelo Então é importante fazer Principalmente quem tem problema com queda Quem tem problema com cabelo ralo Tem que fazer O peeling capilar É uma esfoliação do couro cabeludo Só que com produtos próprios Para cabelo Você pode fazer Na clínica de queda capilar Pode fazer no salão Também tem salões que fazem E você pode também Comprar os produtinhos Na casa de cosméticos Fazer em casa Que é assim que eu gosto Sério? Mas fazer em casa Tem que ser aquele bom, né? Porque o último negócio de fazer em casa Eu tenho um trauma já de fazer em casa No meu canal Lá tem vídeo de passo a passo Explicando como fazer o peeling capilar Dá pra você fazer com argila Dá pra você fazer com shampoo próprio Pra esfoliar o couro cabeludo Tem shampoo da Lola Muito bom Tem o shampoo da Natura Esfoliante capilar Que você pode fazer Mas é legal você primeiro fazer no salão Pra você ver como que faz o processo Pra você aprender É verdade Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Meninas, apliquem E não esqueçam de ir no canal da Júlia O link vai estar aqui no banco de informações Obrigada, gente Espero que vocês tenham gostado As dicas Beijo, tchau Beijo Tchau Tchau Tchau